Oi gente, eu sou a Júlia Gama e vou mostrar pra vocês agora a minha primeira composição e o nome dela é Destino. O seu toque e sua voz são únicos para mim. O céu olhar a beira mar em minha direção me fez pensar como esse efeito de você surgiu em mim. O destino nos trouxe até aqui, mesmo que por um tempo nada parecia existir. Os sentimentos se esconderam e enfim o encontramos. Hoje digo que você é, você é quem eu amo. Nada pra pensar, nem pra duvidar, você é o que eu mais desejo. O nosso amor é além do amor, é querer viver minha vida por você. Deus já mostrou o que vai me fazer feliz, eu sei só você. O destino nos trouxe até aqui, mesmo que por um tempo nada parecia existir. Os sentimentos se esconderam e enfim o encontramos. Hoje digo que você é, você é quem eu amo. Você é quem eu amo.